Um professor do ensino básico no Brasil ganha em média metade do salário de outros profissionais com a mesma escolaridade. Segundo os dados de 2012 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É uma realidade combatida pela categoria e apontada pelos educadores como um dos motivos que tornam a carreira do magistério cada vez menos atraente no país. A baixa remuneração também explica os índices como os levantados pela Pesquisa Internacional sobre o Ensino e Aprendizagem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgada na semana passada. Segundo o estudo, que ouviu 100 mil professores e diretores escolares em 34 países, somente 12,6% dos professores brasileiros sentem-se valorizados na profissão, percentual bem abaixo da média internacional, que foi de 30,9%. Se ganha um pouco, nossos docentes trabalham muito. A pesquisa mostrou que a carga horária no país é de 25 horas de ensino por semana, seis horas a mais do que a média internacional. Cerca de 40% dos professores brasileiros entrevistados trabalham em período integral, enquanto a média internacional é de 80%. Isso indica que nossos professores têm mais de um trabalho e precisam complementar sua jornada. A média de número de alunos em sala de aula é de 24 nos outros países e 31 no Brasil. Para o presidente interino do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, professor Hermes Silva Leão, a pesquisa abre um debate importante sobre a valorização do professor. Abre aspas, Apesar da aprovação da lei do piso, os salários são insuficientes. Tivemos recomposição salarial apenas da data base. Não conseguimos aumento real. Ainda lutamos com a realidade do número excessivo de alunos em sala de aula. É uma situação que gera aumento de trabalho. São mais provas e trabalhos para corrigir e mais aulas para preparar. Também debatemos bastante a formação continuada. Temos um déficit muito grande de professores. E estamos lutando para termos um programa de saúde preventiva, para cuidar da saúde de quem entra na rede. Fecha aspas e numera o professor. Fecha aspas e numera o professor.